E aí galera, eu acho pelo fato de ter um buraco dentro da minha casa que alguém tentou me trollar, mas eu tava aqui com o Inventory Patch que eu ia ficar em off esperando o bichinho botar mais ovo pra gente, aí eu vim aqui pro cantinho aqui dentro da minha casa só porque eu ficar aqui e deixar o trem rolando pra botar mais ovo, aí sem querer eu cliquei na placa de pressão aqui e aí abriu esse buraco aqui na minha casa. É, então eu queria muito pedir desculpa pra quem tentou me trollar porque não deu certo não. Fazer o que? Maluco do céu, o que aconteceu aqui velho? Quando eu vi galera, a porta saiu arrebentando, a placa de pressão saiu arrebentando, tudo saiu arrebentando velho. Meu Deus não! É, eu não ia morrer porque eu tava com a bota de slime, mas vocês conseguiram perceber que interessante galera? Eu não caí na trollagem da pessoa que tentou me trollar, mas eu quase morri porque eu sou burro. Foi, foi. Olha só mano, tentaram me trollar mesmo. Ó, tá cheio dos pistão e redstone debaixo da minha casa inteira fi. Eu ganhei mais alguns presentes, eu tô desconfiado que quem tentou me trollar foi o Gui porque olha só, presente do Gui. Espero que goste e só pegue se estiver em vídeo. O cara me bota um baú na mira da entrada da minha casa, ele queria que eu viesse seco e abrisse o Gui, né? Ha 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 Gui, você não contava com uma coisa que eu sou completamente desastrado? Mas será que ele me deixou algum presente mesmo? Não, não deixou porcaria nenhuma, ele só queria me trollar. Mas a ideia foi boa. Reconheço Gui, você mandou bem na sua ideia, mas hoje não cara, hoje não. Aqui são oito anos de não presta atenção nas coisas que faz. Mas salve pessoal, eu sou o Desnissus8, sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Ultimato pra vocês. E galera, antes de começar, por favor, já deixa o seu joinha aí. É rápido e fácil e me deixa muito feliz porque todos os episódios estão pegando em torno de 100 mil likes. Então, será que a gente consegue fazer esse episódio também pegar? Por favor, mano, apoia nós, porque a gente tem que fazer unboxing agora, galera. Temos presentes novos, oh meu Deus, presentes do Feromonas. Te amo, meu português, querido. Vamos lá, galera, o que o Feromonas, olha, deixou pra mim, me deixou um waypoint, uma waystone, na verdade, que funciona como waypoint. E duas galinhas de esmeralda. Que louco, mano, será que isso aqui vai me ajudar? Porque eu preciso de pena de galinha. Eu preciso de galinha, mas é pena de galinha também. Olha, olha o que o Gui fez, mano. Isso aqui, galera, é o meu cercado de galinha, tá ligado? Mas tudo bem, tudo bem, ó. Isso aqui vai virar tudo MC pra mim, Gui, você entendeu? E, rapaziada, eu nem preciso falar pra vocês não irem lá no canal dele e dar hate, tá? A ideia é essa mesmo, é um brigar com o outro e ele, que se... Nossa, você tá ferrado comigo, fi. Vou devolver essa trollagem. Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Faça uma coisa pra mim. Vai no último episódio do Minecraft Ultimato dele. O canal vai estar ali na descrição. E vocês vão deixar um like no vídeo do Gui e vai comentar. Não foi dessa vez, Gui. Deixa lá, galera, like e comenta, não foi dessa vez. E o Oreo me deu uma lápis de presente. Será que ele tá querendo dizer que eu morro muito do Minecraft? Isso nem é verdade. Mas, na verdade, ele é um inventory patch que ele restora os meus itens depois da morte. Que da hora, mano. Obrigado demais. Vamos testar o A-Stone aqui, galera. Olha só, a gente pode colocar aqui o nome Nossa Casa Véia. Só aí, deixa aí. Acho que ela tá ativada, não tá? Spawn. Beleza. Ah, não! Lasqueiro, vim parar no spawn. Mas, beleza. Nossa Casa Véia. Ok. Aí, ó. Chique demais, galera. Então, a gente tem aqui um waypoint funcionando. Aí, agora, galera, eu consegui três ovos e tem uns ovos de... E as galinhas de esmeralda, né? Vamos colocar elas aqui. Ui, que chique, mano. Ha, ha. Que engraçado. Provavelmente, se eu tentar cruzar elas à moda antiga, não dá certo. Porque elas precisam de um item especial. Vamos ver se sai galinha daqui, galera. Não! É... Aqui é o Jazz Ghosts de edição. E eu acabei de perceber a burrada que eu acabei de fazer. Eu pude muito bem ter pegado esses ovos e multiplicado lá no nosso baú de multiplicação pra conseguir vários deles e garantir que, com certeza, galinhas sairiam nos ovos. Mas, não. Eu peguei os três ovos que demoraram um milhão de anos pra conseguir e gastei todos eles e não consegui porcar de pente nenhum. Eu sou um Jag. Pra gente cruzar essas galinhas, eu acho que a gente precisa de um negócio chamado Breeder. Que a gente faz assim, ó. Com madeira, uma semente e também três blocos de trigo, galera. Aí, vamos ver, ó. A gente põe ela aqui e aí a gente tem que colocar duas galinhas. Tem que ver como é que eu faço pra elas voltarem a ser item. Tô lembrado, não. Galera, olha quem vem me visitar. Oh, Jesus. Tudo bem, lindo? Fala, meu querido Feromonas. Lindo, maravilhoso. Ai, todo mundo que vem me visitar aqui, os monstros vem me encher a paciência. Eu tenho algumas... O que? Oi, oi. Que isso? Ah, tá brincando. Inventor impede Midas. Nossa, meu. Fenô, muito obrigado. Nossa, que presente. O vizinho, quantos é que precisas, na realidade? Quantos precisas? É que, na verdade, eu tô tentando fazer a asa do Extra Utilities. E eu vou precisar de uma galinha crescida, sacou? Ah... Mas, com esse ovo que você me deu, eu vou conseguir multiplicar ele agora no baú e eu vou conseguir um monte. Muito obrigado, Jesus. Você tem almas penas. Você tem almas penas e ovos também. Espero que te ajude. Você é maravilhoso. Muito obrigado. Alguma vez alguém disse que você tem uma voz muito, muito sexy. Você acha minha voz sexy? Muito sexy. Estou te seduzindo, Fenô. Muito, meu querido. Muito. Fenomonas, muito obrigado, meu querido. Eu multipliquei os ovos que ele me deu, galera. Porque eu tava reclamando pra caramba que eu não conseguia galinha de jeito nenhum. Mas agora, eu quero ver eu não ter galinha. E ele ainda me deu esse presente lindo. Ah, não, mano. O Fenomonas é maravilhoso demais. Ai, galera, que bonitinho, Midas. E essas galinhas que ele também me deu. Olha isso aqui, galera. Olha, olha. Olha aqui, galera. Eu tô farmando esmeralda. Elas ficam botando esmeralda pra nós. Em vez de ovo normal, eles botam esmeralda, tá ligado? E aí, agora, vamos lá. Não é possível, mano. Aê, conseguimos galinha finalmente. Vamos lá, mais. Mais. Eu quero muita galinha. Porque aí a gente vai conseguir fazer o nosso projeto que a gente conversou no último episódio. Galera, as asas do Extra Utilities que fazem com que a gente voe igual no Criativo. Vai ser cabuloso, meu irmão. Uhul. Inclusive, agora, a gente consegue fazer o Chicken Catcher, galera. Porque aí, a gente consegue, se eu não me engano, pegar as galinhas aqui, ó. Pegar elas aqui como item, tá ligado? Ó, pronto. Virou um item, pegamos elas. Aí, a gente pega a outra aqui e vira um item também. Aí, a gente vem aqui no Breeder que eu falei com vocês. A gente põe as duas galinhas. Põe semente. E aí, com o consumo de... É como se fosse uma fornalha. Com o consumo de sementes, elas vão aqui, ó, entrando em modo amor. E aí, elas vão cruzar e vão dar mais galinhas pra gente. E a gente consegue uma produção cabulosa de esmeralda com isso. Tá sendo muito legal mesmo receber todos esses presentes do pessoal. E não se preocupem. A gente vai retribuir, galera. Inclusive, a trollagem do Gui. É só que como eu tô muito focado nessa parada da asinha. Porque eu realmente acho que vai me ajudar muito a asinha do Extra Utilities. Então, eu quero focar nisso tudo primeiro. E aí, depois, a gente vai presentear todo mundo que tá sendo legal comigo na série. Inclusive, outras pessoas também. Chega de enrolação, galera. Vamos focar, então, no nosso projeto principal, que são as asinhas do Extra Utilities. A primeira parte, o primeiro passo pra gente conseguir elas, a gente tem que fazer uma asinha de galinha. E é por isso que eu tava precisando tanto de galinha. A gente faz aqui com o Golden Laço, Pena, Ferro e Cristal de Redstone. Então, olha só. Eu já peguei aqui a minha galinhazinha grandona aqui no Golden Laço. Show de bola. E aí, agora, a gente vai precisar fazer o seguinte, pessoal. Ferro a gente tem, Redstone a gente tem. Mas como é que a gente faz esse cristal aqui? A gente precisa pegar um fragmento da Enderpearl. Pra poder pegar um fragmento, a gente tem que fazer esse item aqui. Ele quer meio que um quebrador de vidro. Então, a gente pega ele, põe aqui junto do Enderpearl. E a gente vai conseguir oito pedacinhos de Enderpearl. Aí, agora, a gente consegue fazer essa bodega velha. Faz uma, faz duas. Opa, pera aí. Calma. Preciso de mais um. Beleza. Pronto. Beleza, galera. Aí, agora, a gente consegue fazer, então, as asas de galinha. Nossa, aí, vocês... Oi, oi. Ai, meu Deus. Que léga que é piroto. Põe pena aqui, põe aqui. Beleza. Põe aqui, põe aqui. E a gente consegue, então, agora sim, fazer. Show de bola. Aí, agora, o nosso próximo objetivo, galera, vai ser transformar o nosso anel de galinha em anel de lula. Pra isso, a gente vai precisar do anel de galinha. Nós vamos precisar de diamante, enderpearl. Nós vamos precisar de um golden lace com uma lula dentro e tintura preta. Qualquer tintura de mod. E aí, essas flores aqui, ó, elas já dropam pra gente a tintura que a gente precisa, ó. A gente vem aqui, ó, black lotus. Ela vai dropar duas. Mas, a gente precisa de quatro. Então, vamos ver se a gente acha outra flor. Achei, achei, galera. Tá aqui, ó. Bem aqui. Ó, tem um monte aqui, ó. Rapaziada, a parada é o seguinte. Como aqui a gente tem vários mods que adicionam animais novos, os animais vanilas do Minecraft ficam mais raros por causa disso. Eu tô muito precisando de uma lula. E como vocês podem ver aqui pelo lago, aqui no fundo, ela simplesmente não dá spawn. Só que o Nofaxi mandou esse seguinte áudio, galera. Diazão, tem uma notícia muito boa pra você, mano. Achei lula aqui, cara. Peguei ela pra você. Ih, deu bom, galera. Então, a parada é o seguinte. Vamos encontrar com o Nofaxi que ele vai me arrumar uma lula que eu tô precisando. Bora! Olha ele ali, galera. Olha ele ali. Olha ele ali. Nono, você está aí. Você está aí, meu querido. Oi. Fiquei sabendo que você tem um produtivo bom. Tenho, tenho. Achei, foi muito difícil. Tá raro esse negócio aqui, tá ligado, né? Você tem mesmo o bagulho? Tem aqui, ó. Ó, ó. 3, 2, 1. Peguei. Peguei. Nossa, Nono. Pô. Nono. Deus te abençoe, meu querido. É nóis, mano. Quando precisar, você está ligado, né? Não, valeu demais. Qualquer coisa, chama lá nós, beleza? Na moral, galera, só tem gente fera nesse servidor. Valeu, Nono. Aí agora, a gente consegue, então, fazer a próxima etapa, que é o anel de lula voadora, galera. Inclusive, galera, eu deixei aqui as minhas galinhas de esmeralda cruzando e eu esqueci, porque eu botei muita semente. Tem 9 galinhas de esmeralda no sopa, mano. Ou seja, se eu vim aqui, ó, eu vou conseguir uma chuva de esmeralda agora, porque eu vou dando e expondo essas galinhas tudo. E aí, deixa elas aí, galera. Quando eu voltar aqui, vai estar lotado de esmeralda. Cabuloso. Mas agora, nós vamos para a etapa final da nossa asa, galera. A gente vai precisar de ouro, de vidro, de um golden laço com um morcego e um com um guest, galera. Então, vamos vir aqui, primeiramente. Vamos já pegar aqui algumas areias rapidinho. Espera aí, isso aqui é sal, não é areia. Isso aqui é areia, galera. Ó o seu Pedro, ó o seu Pedro. Tudo bom? Beleza. A gente pega aqui. Show de bola. Vamos transformar essa belezura rapidamente, rápido, em vidro, para a gente poder conseguir aqui o nosso craft. Beleza, o ouro a gente já tem. Aí, agora, a gente tem que descer para as cavernas para poder encontrar o morcego. Mas, calma, galera. Antes disso, eu vou aproveitar que eu estou lotado de galinha que bota esmeralda aqui. Eu consegui seis esmeraldas numa sentada só. Eu preciso fazer, pelo menos, uma proteçãozinha para mim de esmeralda, velho, que senão o bagulho ia ficar de lascar, tá ligado? Vamos vir aqui, ó, fazer o básico, mano. Pelo menos um peitoral que já vai ajudar muito. Pode falar, meu querido. Pera aí, Cauê. O LG está aqui. Eu estou conversando com ele. Mano, eu tenho medo. Eu estou conversando com mil pessoas. Nossa! Faz a festa, Jets. Faz a festa. Mano, está rolando a festa. O que está acontecendo aqui? Novo Axon. Cauê no telefone. E o LG aqui. Ele veio... Ele veio... Meu Deus! Calma. Nono, quer uma arma também? Manda aí. Eu não estou nem cortando, velho. Eu estou deixando rolar. Nossa, o cara está fazendo tablet, mano. Meu Deus, que bagunça. É, rapaziada. Não sei se há alguma coisa a dizer em vídeo aí que vocês acharam da festa e tal. Falta um bolinho, mas eu me diverti até. Eu não esperava a festa. Fizeram a festa surpresa para mim. Que na verdade não é uma festa. É uma grande confusão. Onde é essa? O quê? Vai só cobrar a entrada aí. Eu vou ter que cobrar, mano. Quando eu vi, eu estava falando com o LG. Eu estava no telefone com o Cauê. A Nofax estava em voz aqui no vídeo. E também pelo celular, pelo telefone do Cauê. Desliga esse telefone, Cauê. Pelo amor de Deus, velho. Ai, ai. Agora todo mundo dá o fora da minha casa agora. Eu também queria me escutar. Olha lá, Pedro. Todo mundo sai da minha propriedade agora. Estou cansado de vocês. Não atira não, não atira não. Estão na roda aqui. Vai embora todo mundo. Tchau. Você entendeu? Galera, deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu. O Cauê veio aqui. Ele disse que precisava de ouro. Ai, o Nofax veio junto. Ai, o LG estava precisando de um item que eu ofereci pra ele. Ai, o LG chegou e me deu essa arma com um monte de bala. E o Cauê começou a fazer bagulho. Ai, foi aquilo que vocês viram. Foi uma festa inusitada que eu não esperava. E todo mundo nesse servidor é louco. Mas eu consegui expulsar eles com a arma nova que o LG me deu. Achei o morcego. Achei, achei, achei. Pega, pega, peguei. Uou, boa, galera. Assim a gente... Nossa, mas a gente está muito próximo. A gente está muito perto de conseguir nossas asinhas, galera. Ai, agora falta só um item pra gente, galera. Que é um laço amaldiçoado com guest dentro. Pra gente poder fazer um laço amaldiçoado, a gente vai pegar o laço normal. A gente vai colocar aqui um Drop of Evil junto com ele. Que a gente consegue matando um Wither Skeleton. E ai sim, a gente consegue pegar o guest. Mas, galera, eu vou fazer isso no próximo episódio. Porque pra gente conseguir esses itens, galera. A gente vai ter que fazer a nossa primeira viagem para o Nether. E eu quero muito fazer um vídeo exclusivo disso. Porque quero ver se tem coisa nova lá. Beleza? E inclusive, galera, a gente ganhou um novo presente do Loppers. Que é uma mochila. Só que, galera, dentro dessa mochila, o Loppers colocou um monte de coisas dentro. Só que eu só vou revelar isso no próximo episódio. O que será que tem dentro da mochila? Não percam o próximo episódio, galera. Porque nós vamos concluir as nossas asinhas no próximo episódio. E não só isso, galera. Eu tenho que criar um gerador de energia pra asinha funcionar. Que eu vou fazer também no próximo episódio. Então, não percam. Porque no próximo episódio, a gente já vai estar voando. Vocês têm que assistir porque vai ser muito da hora. Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje, galera. Se vocês curtiram, por favor, deixem seu like. Até a próxima. Falou, se fui. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!